Vim aqui para saudar a força feminina Essa força delicada mãe que nos ensina Quando eu era adolescente Eu tinha uma alma muito silvestre Gostava de estar na natureza, com os pés no chão Quando eu recebi a minha primeira menstruação Um tempo logo depois disso Eu senti que teve uma desconexão muito grande Que hoje eu percebo que foi o momento que eu comecei a olhar para fora E me perguntar o que esperam de mim como mulher? O que é ser mulher? Eu mudei as minhas roupas, mudei o meu jeito de falar Mudei as minhas atitudes E as minhas escolhas começaram a mudar bastante Por um longo período, uma desconexão dessa essência Dessa menina que era selvagem, orgânica E fui perdendo essa simplicidade Entrei na universidade e fui estudar hotelaria de luxo Durante seis anos trabalhei com hotelaria de luxo, de salto alto Eu comecei a perceber que eu gostava mais de estar na floresta Do que estar dentro do hotel vestida no meu taier luxuoso E foi a partir dali que eu comecei realmente a minha busca Eu comprei uma flauta e uma passagem para a Índia Da Índia para o Nepal, passei um mês caminhando nas montanhas sozinhas Até 5.500 metros de altitude Em alguns momentos na montanha a emoção era tão forte A sensação de união, de conexão com o divino era tão grande E a única coisa que eu sentia que podia expressar toda aquela emoção era a dança Então eu dancei durante um mês Quando eu desci a montanha eu já não era mais a mesma pessoa Durante uma década eu peregrinei por lugares sagrados Em contato com povos originários de diferentes tradições ao redor do mundo E hoje eu estou criando a minha própria realidade Que é muito mais interessante A minha vida é pura magia Se me perguntam o que eu faço A primeira coisa que me vem Eu só sou quem sou É só isso que eu faço A dessa medicina é dizer para as mulheres Você não precisa se encaixar Você não tem que ser igual a ninguém Você não tem que ser melhor do que ninguém Você não é pior do que ninguém E a partir disso coisas incríveis começam a acontecer na vida dessas mulheres E nessa dança de ser quem eu sou não existe um passo errado Muda o ritmo, muda a frequência Cai, levanta, gira E a dança continua Porque é a minha dança Qual é a sua dança? Pode te amar mais nada a vista Descalce os sapatos Descasque as camadas Afrouxe suas roupas Solte os seus cabelos Invoque tudo o que há de mais sagrado em ti Deixe-se inundar pela fertilidade de seu corpo De sua mente e espírito Feche seus olhos Respire profundo Consagre seu sangue Abençoe o seu ventre Mova seu corpo em suspiro Arrepio, êxtase e silêncio Junte os fragmentos de sua alma Resgatando os aspectos de seu feminino Que foram perdidos, rejeitados Negligenciados Feridos Esquecidos Durante a sua jornada de vida Crie Sua arte Sua vida Sua própria realidade Este é o momento Durante o processo A gente vai compreendendo Que o corpo não mente Ele tem muitas histórias E muitas sabedorias a nos contar A gente só precisa estar atenta E aberta Para ouvir O corpo aqui é a nossa maior ferramenta Para despertar do amor E da consciência Para a construção De um novo paradigma Que esse círculo se abra Mas permaneça em quebrar Quando ela está fazendo esse processo Odiada de mulheres que se tornam Durante essa caminhada irmãs Um espaço de cura é formado E esse container mantém essa mulher Segura o suficiente Para acessar essas feridas Quando as mulheres Quando as mulheres se unem Existe um campo Que é criado Que ele é muito único Porque as mulheres Desde muito tempo Tem essa natureza De estarem juntas Isso é muito poderoso Isso é muito curador Para as mulheres Isso previne muitas doenças Isso cura muitas depressões O simples fato de mulheres Estarem juntas Cria ocitocina No corpo da mulher Hormônio Do amor Nós somos sílicas O nosso próprio corpo Está mostrando isso A cada nova lua Todas nós temos potencialmente Hera, Afrodite, Artemis, Atena Que todos nós somos a menina A mãe, a bruxa, a feiticeira A guerreira, a meditadora A realizadora, a cuidadora Se eu sou uma mulher Que me identifico com o arquétipo de era Que é a esposa Que traz bastante a força do casamento Da estrutura social E daí tem uma outra mulher Que é uma Afrodite Que é uma mulher mais livre sexualmente Essa era vai olhar para essa Afrodite E não vai se conectar Porque ela está tão identificada Com o seu próprio papel Que ela não percebe Essa grande deusa na outra mulher Isso gera um desequilíbrio interno Muito grande Porque ela fica fragmentada Ela não se percebe inteira e completa E isso separa E assim o patriarcado domina Maria Guimbutas É uma arqueóloga lituana Que durante 30 anos Ela literalmente escavou a terra Buscando resquícios das civilizações da deusa Da velha Europa Que existiam no período neolítico Na Idade do Bronze A história e a arqueologia Considera civilização no momento Em que o homem domina a mulher E a natureza Porém existiam muitas civilizações Extremamente sábias Antes desse período E isso se perdeu Hoje eu acredito que a gente está voltando A trazer isso para a consciência No momento que você percebe A divindade em forma da Mãe Terra Não existe destruição da natureza Não existe o desrespeito E dominação do homem sobre a natureza No momento em que você vê Essa deusa manifestada no corpo De uma mulher Com o potencial de gerar vida De criar Essa mulher ocupa uma posição De muito mais respeito Honra e cuidado Dentro de uma comunidade Nessas sociedades matrilineares A arte era de um florescimento maravilhoso Existia um conselho de sacerdotisas De mulheres Também em conexão com seu ciclo menstrual Com a lua Traziam as respostas a respeito Do que deveria ser feito Dentro das comunidades Em termos espiritual e social também E principalmente eram sociedades Que viviam em paz Em equilíbrio Que não exerciam dominação E nem violência Esse é o ponto principal Do reacender A força da deusa O sagrado feminino Ele vai muito além de gênero Ele é a energia do feminino Que se encontra nos homens Nas mulheres Em tudo que existe O processo de imersão Da dança medicina É um convite para as mulheres Saírem de sua rotina Saírem dos papéis Que elas escolheram Ou não exercer Tirando as amarras Criando novas solturas Novos espaços internos Para que a mulher possa Se experimentar E nascer Diversos aspectos do seu ser Que foram negligenciados Esquecidos Muitas vezes não aceitos Por si mesma Pela sociedade Quais são os meus sonhos Quem é a mulher Que eu desejo ser no mundo Como eu quero me ver Como eu quero me expressar A mulher vai florescendo Florescendo aquelas sementes Que ainda não germinaram Esse é o momento Das mulheres se unirem mais Se amarem mais Se acolherem Se cuidarem Deixarem de competir Rir juntas Chorar juntas Parir juntas E ao invés de se tornar vítima Das próprias flutuações cíclicas A mulher se torna Dona desse equilíbrio dinâmico Ela flutua nessa dança De constante transformação Enquanto ela Experiencia ser diversas mulheres Em uma só A mulher se tornou Vento Eu canto para ti Eleva a minha alma Amor, amor, amor Traz amor, amor, amor Amor, amor, amor Traz amor Amor, amor, amor Traz amor, amor, amor Amor, amor, amor Traz amor Vim aqui para saudar a força feminina Dessa força delicada, mãe que nos ensina Gratidão! Que lindo!